Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o AG Bom pessoal, na dica de hoje eu vou estar compartilhando com vocês como formatar o seu PC ou o seu notebook e instalar a versão mais recente do Linux Mint, a versão 21.3 Neste vídeo vocês vão estar aprendendo como definir o Word Boot para iniciar pelo pendrive e também como realizar aqui uma formatação completa, uma formatação avançada onde eu vou estar ensinando vocês como estar criando a partição swap, a partição barra boot a partição barra, que é a partição raiz para a instalação do Linux Então eu vou convidar vocês para que vocês fiquem até o final do vídeo porque vai ter muitas informações extremamente importantes para que vocês consigam de fato formatar e instalar a versão mais recente do Linux no seu PC Então se você gostou da dica, deixe o joinha de vocês, inscreva-se no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades e vamos colocar na prática O que vocês vão fazer? Vocês vão reiniciar o seu sistema operacional Windows se você tiver aí com o Windows instalado O que vocês vão fazer agora? Vai conectar o seu pendrive botado em qualquer porta USB com o sistema operacional Linux Mint e vai definir o output lá no setup da sua placa-mãe A maioria dos computadores e notebook, vocês vão apertar a tecla F11 Vai aparecer essa tela aqui, tá vendo aqui? E aqui vocês vão selecionar por onde vai iniciar o pendrive, tá vendo? O UFI SanDisk, que tem o nome do seu pendrive aqui, vocês vão selecionar e vão dar um Enter, tá bom? Aí ele vai iniciar a instalação com o Linux Mint Outra opção é você apertar a tecla F2 ou Delete do seu teclado para a gente acessar as configurações do setup da placa-mãe Assim que estiver reiniciando o seu PC, vocês vão apertar F2 ou Delete Vai aparecer essa tela aqui, essa aqui é a tela de builds da configuração Eu sei que na de vocês vão estar um pouco indiferente Mas vocês vão procurar na aba Boot A gente não tem aba Boot, então vocês procuram pela opção Settings, tá vendo aqui? Vai acessar ela, se não tiver aba Boot, vocês procuram pelas configurações avançadas Ou seleciona apenas a aba Boot Vai aparecer a seguinte opção, Boot Ordem Prioridade Vocês vão selecionar Boot Option, a primeira opção ali Vai dar um Enter E vão procurar aqui ter o seu pendrive, tá vendo aqui? Ó, UFI, USB, aí vai ter o nome do seu pendrive Selecionou, dá um Enter Seleciona, né? F10, dá um F10 para salvar as configurações E vai iniciar aqui o assistente de instalação do Linux Mint, tá bom? Então faça esse procedimento aí Depois que você selecionar o seu pendrive de boot Vamos vir para essa tela aqui Onde você tem aqui o assistente de instalação do Linux E a gente vai selecionar a primeira opção Start Linux Mint Para a gente iniciar aqui a instalação do Linux Mint No nosso PC ou no nosso notebook Só uma observação importante Antes de a gente clicar aqui para iniciar a instalação do Linux Mint Faça o backup de todos os arquivos que estiveram no seu sistema operacional atual Se for o Windows 10, Windows 11 ou qualquer outro sistema operacional Sendo o Linux também Faça o backup dos seus arquivos pessoais Porque a gente vai formatar e instalar o Linux Mint do zero Vai ser uma formatação limpa Então se tiver alguma partição a gente vai excluir A gente vai formatar aqui e vai ser uma formatação limpa Vamos clicar aqui, instalar o Linux Mint Vai abrir aqui o assistente de instalação Para a gente seguir aqui com a instalação Vamos selecionar aqui o idioma Vamos procurar aqui português do Brasil Continuar O layout do teclado deixa como padrão Ele já vai selecionar aqui a melhor opção Continuar Instalar codecs multimídia Deixa marcada essa opção Continuar novamente Ok pessoal Se vocês estiverem com um sistema operacional instalado no momento Ele vai aparecer Ele vai identificar o sistema operacional que está instalado no seu PC No meu exemplo aqui ele não está aparecendo Porque eu não tenho um sistema operacional aqui Mas no de vocês vai aparecer essa opção Mas não se preocupe com isso Só lembre de fazer o backup, beleza? Não se esqueça de fazer o backup lá do seu sistema atual Para que vocês possam seguir aqui junto comigo Aqui nós temos duas opções Aí para vocês se você tiver com um sistema operacional vai aparecer três Apagar o disco e reinstalar o Linux Meet Nós vamos escolher opções avançadas Aqui a gente vai excluir partições se tiver E criar partições Vamos clicar em continuar Ok pessoal Para vocês aí se tiver um sistema operacional Windows por exemplo instalado Vocês vão selecionar todas as partições que estiverem sendo exibidas E vão clicando aqui no sinalzinho de menos Vai selecionando e no sinalzinho de menos Para remover todas as partições Tá bom? No meu exemplo aqui não existe nenhum sistema operacional Então vai ficar desse jeito aqui Para você também que não tem nenhum sistema operacional instalado Aqui no meu exemplo eu vou ter que criar uma nova tabela de partição Porque a gente não tem Vamos clicar então aqui para criar Continuar Depois que você escolher todas as partições O que vai acontecer? Vai aparecer isso aqui Espaço livre e o tamanho total Aqui está dizendo que eu tenho 128 GB aproximado Para instalar o Linux é necessário a gente fazer o que o Linux Mint pede Que é criar uma partição swap A partição barra boot A partição home E a partição barra Que é a partição raiz Vamos fazer juntinho aqui Bem fácil Seleciona o espaço livre Sinalzinho de mais Vamos primeiro separar aqui Uma partição swap de 2048 MB Que vai dar 2 GB E aqui usar como A gente vai escolher aqui A área de troca swap Selecionou Vamos dar um ok Beleza Então ele cria aqui uma partição swap Agora a gente vai criar uma partição do group Para isso a gente seleciona o nosso espaço livre Essa partição é a partição de inicialização do sistema Que vai chamar a barra boot Ou UEFI Espaço livre Selecionou Clica aqui no mais Vamos escolher aqui Uma partição aproximadamente De 110 MB E aqui usar como Vou escolher aqui UEFI Vamos dar ok Então ele cria aqui a partição UEFI De 110 MB Aproximadamente Vamos selecionar espaço livre Vamos criar uma partição aqui de boot Então selecionamos aqui espaço livre Clicamos no sinalzinho de mais Vamos deixar aqui um 800 MB aproximadamente E usar como A gente vai escolher aqui A área reservada de inicialização do BIOS E vamos dar ok Beleza Seleciona espaço livre novamente Aparece aqui a BIOS group Tá bom Vou clicar no sinalzinho de mais E a gente vai fazer o seguinte Temos aqui 125 GB Vou separar aqui para a barra home Essa barra home Para quem não conhece É onde ficam todos os seus arquivos pessoais Parecido com o que tem lá no Windows Tem desktop Documentos Downloads Músicas Fotos Vídeos Então todos os seus arquivos pessoais Ele vai ficar nessa partição E as configurações também Do seu usuário Então por isso que a gente vai criar uma partição para isso Aí vocês mencionam o tamanho aí Que vocês devem precisar Para armazenar seus arquivos Eu tenho 125 GB aqui Eu vou deixar Para os meus arquivos Eu não vou colocar muito arquivo nesse PC Eu vou deixar aqui então Uns 40 GB Então vai ficar 40.000 GB Eu vou utilizar mais para instalação de programas Usar como Sistema de arquivos BTRFS Seleciona ele Ponto de montagem Barra home Tá bom Vamos dar ok Então ele cria aqui Uma partição barra home De 40 GB Vai sobrar aqui 85 GB Aproximadamente Vamos clicar no sinalzinho de mais E agora a gente vai escolher aqui Usar como Também Sistema de arquivo PTRFS Em ponto de montagem Barra Esse ponto de montagem aqui Barra É a partição raiz É onde nós vamos instalar Nosso sistema operacional Linux Mint Vamos dar ok Beleza Então ele cria todas as partições Aqui necessárias Tá E é aqui que a gente vai instalar Nosso sistema operacional Na partição barra Na partição raiz Vamos clicar agora Instalar agora Vai aparecer um resumo Aqui do que a gente acabou De fazer Todas as partições Swap A partição Bills Group É As partições aqui Barra home E a raiz Vai ser aplicado aqui As mudanças Escrever As mudanças nos discos Vamos continuar Para prosseguir E pronto Vamos aguardar aqui Onde você está Eu vou deixar como padrão São Paulo Continuar Nome de usuário Eu vou deixar aqui Ag Você coloca o nome de usuário De vocês E aqui eu vou renomear E deixar ag Para ficar mais fácil A identificação do nome do usuário Vou digitar aqui Uma senha simples Só para teste Vocês digitem Uma senha complexa E anotem o papel Pois vocês vão precisar Dessa senha Lá na frente Eu vou deixar marcada a opção Iniciar a sessão automaticamente Porque se não Toda vez que ligar o PC Ou notebook Ele vai ficar solicitando A senha Para que você digite a senha Vou deixar iniciar a sessão automaticamente Continuar E agora ele começa aqui Copiando arquivos Enquanto ele vai estar no Linux Mint Você pode ir conhecendo aqui Bem-vindo ao Linux Mint Vai conhecendo as novidades Tá bom Que tem aqui no Linux Mint Passando aqui Clicando na setinha E aqui você volta A opção Está vendo aqui Ele fala que é possível Você instalar o Windows Utilizando o sistema de virtualização VirtualBox Tá bom Dentro do próprio Linux Instalar o Windows É possível Através do sistema de virtualização Aqui tudo é automático Ele começa copiando arquivos Aqui agora Eu vou dar um corte nessa etapa Finalizando Eu volto com vocês em instante Ok pessoal Aparece agora a mensagem aqui Instalação concluída Antes de clicar em reiniciar Agora Você já pode retirar o seu pendrive Da porta USB Deixa desconectado Clica em reiniciar agora Então inicia aqui O Linux Mint Remova o dispositivo De instalação E depois aperta Enter Vocês podem fazer isso E dar um Enter Depois que você retirar O seu pendrive Aparece essa mensagem aqui Que ele vai fazer uma verificação Deixa ele verificar Para finalizar com sucesso Aqui Ok pessoal O Linux Mint Instalado com sucesso No seu PC Ou no seu notebook Podemos clicar aqui No menu iniciar Para a gente conhecer Podemos navegar aqui Em todos os aplicativos Você pode navegar aqui Por categoria Acessório Temos aqui o escritório Ele já vem aqui Com o pacote Library Office Completo aqui Para quem Vai precisar Para escritório Ou para estudo Gráficos Por padrão Ele já vem aqui Com o navegador Firefox Para você navegar na internet E se você deseja Instalar o Google Chrome Ou Microsoft Edge Eu vou deixar vídeos Aqui relacionados Aonde eu ensino a vocês A instalar no Linux O Linux Mint Tá bom Temos aqui Administração Monitor do sistema E aqui você pode estar Tipo como se fosse Um gerenciador Aqui você tem Os processos Os recursos Está Os recursos Memória Memória Swap Sistema de arquivo O que a gente fez Lá no início Tá lembrado Temos as partições Barra Home Barra Bootify Enfim E a partição Raiz Tudo foi criado Com sucesso E vocês podem trocar O papel de parede É muito fácil Botão direito Mouse Em qualquer área Vazia Alterar plano de fundo E aqui vocês podem Clicando E escolhendo O papel de parede Que vocês desejam Tem versões Aqui Com o código Virgínia Você tem aqui Vitória Vera Vanesa Bon E aí É só ir clicando E experimentando O papel de parede Que vocês desejam Baixa vocês Selecionar Que ele já Adiciona aqui Automaticamente O papel de parede Beleza pessoal? Então essa era a dica Que eu queria compartilhar Com vocês Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar o joinha De vocês Se inscreva no nosso canal Para ficar por dentro De todos os novidades Nos encontramos Até a próxima dica E tchau pessoal